Olá, meus amores, minhas amorinhas, tudo bom com vocês, meus amores, espero muito que sim. Começando mais um vídeo no canal, gente, não esquece do like, se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrita, gente. E bora pra mais um vídeo, o vídeo de hoje, gente, é um vídeo de perguntas que eu costumo fazer aqui no canal. Respondendo as perguntas de vocês que eu passo lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue no meu Instagram, me segue lá, que eu posto muitas coisas legais por lá, muito store, a gente fica bem palacionado por lá, pode, pode crer. E pedi perguntinhas pra vocês, vocês me mandaram e cá estou eu pra responder todas as perguntas com muita sinceridade, tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu separei poucas perguntas porque vocês sabem que eu gosto de falar, né, gosto de falar pra caramba. Então, bora. Mari, você toma anticoncepcional? Tem uma pergunta aqui. Mari, você toma anticoncepcional? E de outra pessoa, Mari, por que você não toma anticoncepcional? Então essa que não toma sabe que eu não tomo. Mas, pra primeira pergunta, eu não tomo anticoncepcional, gente. E por que eu não tomo anticoncepcional? Bom, muita gente quando eu falo que não tomo, fala, meu Deus, você tá doido, você quer engravidar. Mas não é só o anticoncepcional que previne a gravidez, né, tem outros métodos. E eu já contei essa história diversas vezes aqui no meu canal, então se você é uma seguidora que já ouviu essa conversa muitas vezes, me perdoe. É que sempre tá chegando gente nova, seguidores novos. Então eu vou explicar pra vocês o porquê eu não tomo anticoncepcional. Assim que eu casei, eu comecei a tomar anticoncepcional. Mas eu nunca quis, eu nunca quis desde o início, porque eu sempre conversei com os ginecologistas que eu tinha e tudo mais. E elas sempre me recomendaram e sempre soube que anticoncepcional é uma bomba pro corpo, gente. É uma bomba, é muito hormônio. E quando eu casei, eu tomava injeção. Todo mês eu tomava injeção, tem a injeção que é a cada três meses e a injeção que você toma uma vez por mês. Eu tomava que era uma vez por mês. Pra ser sincera, ela não me causou assim nenhum dano, nenhum efeito colateral. Não engordei, não aconteceu nada comigo. Eu fiquei normal como que eu era antes. Só que uma certa vez, quando eu fui na farmácia tomar o meu anticoncepcional, a injeção, né? E nessa época eu trabalhava ainda de funcionária, eu era atendente no pet shop, no pet shop, né? Então eu era funcionária faz anos, gente, isso, né? E eu fui na farmácia tomar o anticoncepcional. Então, aí eu tomei, beleza. Aí voltando pro pet shop onde eu trabalhava, eu comecei a passar mal na rua. Eu comecei a enxergar tudo preto, sabe? Como se eu fosse desmaiar na rua. E eu cheguei a desmaiar, mas não foi na rua. Assim que eu cheguei, eu trabalhava pra minha avó, né? E eu falei, vó, eu tô passando mal e minha avó começou a entrar em desespero. Eu sentei na cadeira. Aí eu tava numa cadeira assim, eu desmaiei. Só que assim, foi muito rápido. Eu perdi totalmente o sentido. E eu meio que liguei porque eu tinha acabado de voltar da farmácia e tinha acabado de tomar um anticoncepcional. E não é só por isso também. Desde o início eu não queria tomar porque tanto a minha avó paterna e a minha avó materna e minha avó paterna tiveram trombose por conta do anticoncepcional, gente. Então o risco de eu ter, se as minhas duas avós tiveram, o risco de eu ter era altíssimo, gente. E... Eu sempre tive muito medo de ter, então eu tomei a decisão de eu não tomar um anticoncepcional. E até hoje eu não tomo. Desde quando eu tive esse apagão, né? Que eu desmaiei por causa do... Eu não sei se foi por causa do anticoncepcional, gente. Mas eu acredito que tenha sido. Foi muita coincidência, eu tava voltando na farmácia e desmaiar, entendeu? Então eu acredito que tenha sido por isso. Então o método anticoncepcional que eu uso no momento, gente, é preservativo. E tô usando preservativo, né? Faz muito tempo e até agora tá dando certo, entendeu? Então eu não tomo por causa disso, gente. Eu tenho muito medo de ter esses problemas de saúde mais sérios, assim. Você já foi em motel? Gente, eu já fui em motel. Várias vezes. E inclusive o Victor me levou quando ele fez uma surpresa pra mim de casamento, acho que é. E tem vídeo aqui no canal, gente. Joga aí, Marica Vilha, surpresa, surpresa marido motel. Alguma coisa assim que vocês vão conseguir achar. O Victor me levou em um motel e aí ele começou a gravar. E, gente, assim, pra ser sincera, gravar no motel é muito estranho. Porque, tipo assim, quem vai gravar no motel? Você vê no motel que faz as coisas com o seu marido, com o seu boy, né? E aí o Victor fez essa surpresa pra mim e me levou. Mas foi super legal porque eu realmente não esperava. E me levou em um motel muito chique, gente. Tem vídeo aqui no canal. Nossa, foi muito legal. Inclusive, saudades. Foi linda demais. E sim, eu já fui. E, gente, é legal. Eu acho que é muito legal pra você sair da rotina. É onde você relaxa. Tem piscina, pelo menos as que a gente costuma. Aí tem piscina aquecida. Tem uns que tem piscina aí. Tem sauna. Então, assim, gente. É um lugar que a gente vai pra relaxar. Eu gosto de ir. Vou ser bem sincera que eu gosto de ir. Mas, por causa da quarentena, né? Faz muito tempo que eu não vou. E, gente, tinha um bem pertinho. Tem um, né? Bem perto da nossa casa. Tipo, bem perto mesmo. Que a gente gosta de ir. Mas a gente não vai já faz um tempinho por causa da quarentena e todos esses rolês. E também porque, gente, é caro, né? Então, não rola pra tá indo sempre, sempre, sempre. A Larissa perguntou se eu já traí ou fui traída. Eu nunca traí. E também nunca fui traída. Que eu saiba, né? Na verdade, o Victor foi meu primeiro namorado, assim, sério, sério mesmo. Eu já tive uns namoricos de escola, mas é coisa que eu não considero que tenha sido sério. Porque não foi sério. E, não, gente, nunca traí. Eu acho que, gente, pra algumas pessoas, às vezes, desse mundo é tão normal. Ai, traição, traição. Mas acho que isso... Falta de caráter, falta... Enfim, tudo, tudo, tudo. Tudo de ruim. Então, não, nunca traí, nunca fui traída, graças a Deus. Porque eu não sei nem como seria a minha reação se eu fosse traída um dia. E muita gente também pergunta se eu perdorei a traição, gente. Eu acredito que não. Acredito que perdoar a pessoa talvez eu perdoaria, mas um furo no meu coração, acho que eu não conseguiria. Mas eu acho que eu tentaria perdoar, mas eu não ia querer mais nada com a pessoa. Eu ia cortar a relação, cada um pro seu lado. Porque eu acho que traição é uma coisa muito forte, muito pesada. A pessoa tá com você e procurar prazer em outra pessoa. Ai, gente, eu não gosto nem de imaginar. É uma coisa horrível, horrível mesmo. Então, não, graças a Deus. O que você comprou no enxoval da Alice que pra você foi inútil? Bom, gente, essa pergunta é bem aleatória. Porque às vezes o que foi bem inútil pra mim foi muito útil pra você na sua gestação. Ou na, né, durante ali o período com o bebezinho é mais bebezinho. Mas uma coisa que pra gente foi totalmente inútil. Que a gente não gostou de usar, gente. E eu vejo que muita mamãe fala que ama que é a almofada de banho, gente. Eu não sei como essas mamães amam a almofada de banho. Porque pra gente foi horrível a almofada de banho. Simplesmente não ajudou em nada, só atrapalhou. E é isso, gente. A gente não gostou da almofada de banho. Foi uma coisa que eu não gostei de usar mesmo. Mari, a Alice é calma ou ela é arteira? Bom, gente, acho que ela é um pouquinho dos dois. Se ela tá no tédio, ela vai arrumar alguma coisa pra fazer. Isso significa que ela vai pegar um pote, uma coisa. Vai abrir o armário e pegar tal coisa. E uma coisa que uma seguidora comentou, né. Que a gente soltou um vídeo há um tempo atrás. Que a Alice tava andando no chão e ela derrubou a farinha inteira. E uma pessoa perguntou. Nossa, mas como ela derruba a farinha se ela tava no chão? Gente, o nosso armário é embaixo. Os nossos armários aqui da cozinha. Vocês conhecem. Não precisa nem explicar, mas acho que ela não acompanha o canal, né. O nosso armário é embaixo. Ela simplesmente abre o armário, pega o que ela quer e derruba. Só que agora a gente já comprou tranca de armário. Que é uma tranca que você coloca justo também. É tranca pra bebê mesmo, sabe. E pra o bebê não conseguir abrir o armário, né. A gente comprou. Tá esperando chegar. Chegou uma e falta chegar o resto. Então, assim, gente. Ela é calma e arteira. Mas eu acho que... Ai, gente, eu não sei. Porque ela é muito dos dois. Sabe? Acho que ela é 50-50. Vai. Só pra não falar nada. Mari, quando você criou o canal, pensou que fosse chegar aonde chegou? Bom, não. Como muita gente sabe, eu criei um canal só pra meio que fazer um diário do meu casamento, né. Só pra relatar. Relatar tudo, 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 tudo. Querer que fosse um diário pra eu ver no futuro. E soltei os vídeos. Só que eu nunca pensei que pudesse chegar numa quantidade tão grande de pessoas quanto eu já cheguei. Que eu já alcancei mais de um milhão de pessoas, né. É óbvio que um canal, por exemplo, ele nunca vai ter... Por exemplo, eu tenho um milhão de inscritos. Só que nunca que um milhão de pessoas não tá me acompanhando. Porque é normal a gente ter mais inscritos do que visualizações. É muito normal isso. Então, hoje em dia eu não alcanço um milhão de pessoas. Eu alcanço até 300, 400 mil pessoas, né. Vou falar assim na média, porque meus vídeos tem uma média de 50 a 100 mil views por vídeo. Mas tem vídeo que alcança bem mais. E eu nunca... Mas, de qualquer forma, foram mais de um milhão de pessoas que se inscreveram no meu canal, né. Um milhão de pessoas que já viram meu rosto. Um milhão de pessoas que sabem quem eu sou. Então, assim, é muito surreal isso. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer um dia. Até hoje, às vezes, eu fico meio... Gente, sério que isso é real? Tipo, uma coisa que eu fico... Às vezes, eu acho um pouco engraçado. É que quando eu respondo alguém no Instagram, alguém me encontra pessoalmente, a pessoa vem toda feliz. Tem gente que chega, chora, quando me vê, me abraça, começa a chorar. Eu fico, tipo, meio... Gente, calma, tudo bem. Eu sou uma pessoa normal, porque você tá assim. Mas eu meio que entendo. Porque eu também sigo pessoas, por exemplo, a Nina Secrets. Porque eu sei que ela é uma pessoa, assim como eu, assim como você. É uma pessoa normal. Pessoas que é comum a gente ter uma admiração, assim, maior. E fica muito feliz em ver a pessoa. Que nem eu já vi a Nina Secrets pessoalmente. E eu fiquei muito feliz, muito alegre. Nossa, foi um sentimento muito legal. Então, a gente fica meio, tipo assim... Gente, calma, eu sou uma pessoa normal. Mas eu meio que entendo, porque eu também tenho pessoas que eu gosto muito de acompanhar. E que eu teria a mesma reação se eu visse essa pessoa pessoalmente. Então, assim, é um sentimento muito gostoso. Inclusive, muito obrigada a você que tá assistindo meu vídeo. Muito obrigada por todo o carinho, gente. Sou muito feliz por ter vocês. E... É isso, gente. Eu nunca pensei que fosse chegar. É uma surpresa pra mim. E... Enfim, isso mudou tudo na minha vida, gente. A internet mudou tudo na minha vida. Muito feliz. E bora pra próxima e última pergunta. Que é de uma seguidora que ela perguntou... O que mudou no meu corpo após a gravidez? Bom, gente. Pra ser sincera, meu corpo voltou a ser o que era... Basicamente... Quando eu fiquei grávida, a barriga cresceu. E quando ela nasceu, a barriga voltou ao normal. Então, assim... Eu tenho, acho que, umas duas estriazinhas bem pequenininhas na parte do umbigo, gente. Que não dá nem pra ver. Imperceptível. É... E mais nada, gente. Não mudou nada. Minha barriga voltou. A Alice vai fazer dois anos em setembro agora. Então... Não mudou nada. Eu sei que isso, gente... Eu acho que é bem... É bem diferente de pessoa pra pessoa. Porque eu sei que tem gente que tem filho há três, quatro anos e ainda não voltou o corpo. Mas, gente. Eu não sei explicar, tipo, o motivo disso. Não sei se é genética, mas acho que é de cada corpo, né? A gente não pode basear o nosso corpo no corpo de outra pessoa. Porque cada um, enfim... É um corpo diferente, né? Um corpo diferente, com hormônios diferentes. Tudo diferente. E... Acho que é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo de perguntas. Eu gosto desses vídeos porque eu sinto que a gente fica bem menos próximo uma das outras, né? Me conta aqui embaixo o que você achou. Se você tem alguma dúvida, gente. Mais uma vez, muito obrigada por me acompanhar. A gente tá vendo muito vídeo legal por aí. Espero que vocês estejam gostando desses dois vídeos por dia, tá bom? Eu tô amando fazer pra vocês. É um prazer, gente. Eu amo o que eu faço. Eu amo o meu trabalho. E eu falo que, às vezes, pra mim não é nem um trabalho. Porque, apesar de ser bem cansativo, porque eu já gravei quatro vídeos, é uma coisa que eu amo fazer que eu faço sem reclamar, sabe? Porque é muito gostoso. E eu fico muito feliz por vocês estarem gostando também e gostarem de me acompanhar, né, gente? Eu sou muito, muito grata a você que tá assistindo. Então, mais uma vez, gente, gratidão é tudo. Muito, muito obrigada. Eu amo muito vocês, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão, gente. Amo vocês. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.